Piscinho, 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 coisinha linda do bumbum de natinho Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum de natinho Diga pra mim qual seu nome, eu quero ser, eu quero ser seu homem Diga pra mim qual seu nome, eu quero ser, eu quero ser seu homem Sua saia rodada, sua blusa azul, sua pele morena, bronzeada do sol Traduzem a sensualidade, é luz em meu ser Você cheira pecado, eu dessa fruta, quero comer piscio, piscio, piscio Cozinha linda do bumbum empinadinho Vamos lá, vamos lá Piscio, piscio, cozinha linda do bumbum empinadinho Vamos lá, vamos lá Piscio, piscio, cozinha linda do bumbum empinadinho Piscio, piscio, cozinha linda do bumbum empinadinho Simbora, simbora Que beleza Tá bonitinho de simbora Vamos aí Vamos lá Tá todo mundo mexendo Quem gostou desse pão?